Tirei a mascota 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 O que é isso? É isso aí, é lá, faz aí, tchau, ia, ia Aí eu engoo, está, ia, não dá nada, ia Hoje na chuva, me saia, não sei, rá, ia Pois hoje é mais só o negócio, baiado, vou zoar Aí eu engoo, está, ia, liberté e praia Aí eu engoo, está, ia, paz aí, pace é, paz aí Aí eu engoo, dá praia Aí eu engoo, deixa, ai, day, anxiety,IT 14 É isso aí, é isso aí, eu Syria Aí eu engoo, está, ia, não dá nada, ia E aí eu engoo, está, ia, Влад gideir Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau